Uma recapitulação rápida aqui, só para entender. Então, aqui, vocês vão fazer o exercício, esse exercício aqui, aquele exercício que a gente começou a fazer lá em março, na sala de aula, tá? Vai fazer só água e esgoto. Então, tem as plantas aqui, são seis plantas. Pode fazer no card ou no PDF. Se fizer no PDF, imprime para fazer na mão, tá bom? Eu vou disponibilizar agora aqui o arquivo. Está aqui em anexo, tá bom? Vou postar na aba tarefas, mas já vou adiantar aqui para vocês, tá bom? Então, vamos aqui no bate-papo. Eu vou já postar aqui o arquivo, tá? Então, aqui, são seis que tem a planta em DWG, é só dar para postar um por um, né? Então, vamos lá. Primeiro, DWG. Agora, eu vou postar aqui as folhas. Então, aqui, são seis folhas. Exercício 15. Então, dá para juntar a vara de uma vez. Material de aula mesmo. Pronto, está carregando aqui, tá? Aí, depois, vocês já... Quem quiser ir adiantando, tá bom? Então, está aqui, tá? Então, é isso. Agora, a professora vai falar para vocês o que precisa ser feito, beleza? Eu vou solicitar aqui o controle para eu compartilhar a minha tela, tá, Bruno? Tá bom. Eu vou encerrar a minha aqui, aí você... Espera aí. Pronto, a minha eu já tirei, já. Já apareceu aí, né, para vocês? Sim. A ideia é que vocês tenham um projeto para utilizar depois como base. Então, vocês vão deixar esse projeto todo calculado, né, todo dimensionado e com desenho. Então, como esse exemplo aqui, né, a gente tem essa copa e esse sanitário. Então, quando a gente vai fazer o projeto, o que a gente tem de informação, né? A gente tem aqui as peças, a gente tem os pontos de utilização, tá? E aí, vocês já fizeram bastante exercício lá de calcular a água fria e na semana passada vocês viram como calcula o esgoto baseado nas peças, tá? Com base na planta que vocês têm aí, aqui, por exemplo, a gente tem só um banheiro. A ideia é que vocês tenham um desenho assim, tá? O professor Bruno já puxou a isométrica, né, para vocês. Quem tá com ela à mão tem lá o ângulo de 30 graus, né, para fazer, tanto para um lado quanto para o outro. Vocês já têm esse desenho que vocês fizeram na mão. Então, quem quiser continuar com aquela que foi feita, pode continuar. Quem quiser fazer no CAD tem a base. E aí, a ideia é que vocês desenhem essa tubulação, né, que tá passando... Deixa eu ver. Onde vocês tá aqui. Vocês vão ter aqui, ó, a tubulação passando para o chuveiro, passando para o vaso sanitário, passando para o lavatório. Então, ele vai ficar com essa cara aqui. Essa parte azul aqui é tudo onde tá passando a tubulação, tá? Aí, vocês têm no caderno de vocês anotado a altura de cada ponto, né, cada ponto de saída aqui. Vocês têm essas alturas para desenhar. O que mais que vem de informação aqui? O diâmetro que vocês calculam, vocês vão inserir aqui, tá? Então, qual que é o diâmetro do ramal, do subramal, qual que é o diâmetro da coluna, tá? O que tem de informação a mais do que a gente viu é aqui mostrando o sentido da água. Essa setinha. Eu posso até puxar esse desenho aqui que tá bloqueado, mas eu vejo aqui como é que eu puxo para mandar para vocês essa base aqui também. Esse aqui não é feito no programa, é feito com bloco, né? Então, de água fria ele vai ficar com essa carinha aqui, né? Registro, válvula de descarga, o ponto aqui da saída do vaso. Esse aqui tem uma ducha higiênica, ó. Estão vendo aqui embaixo? Na planta tem uma ducha higiênica. A saída para o lavatório lá do outro lado, tá? E a planta de esgoto, ela vai ficar com essa cara aqui, tá? O de vocês vai ter mais peças, né? Esse aqui, por exemplo, a gente tem só essa saída do bebedouro. Mas digamos que fossem dois lavatórios aqui, uma caixa sifonada, e encontrando as demais partes da tubulação, tá? Então, o de esgoto vai ter essa cara, só em planta, não tem isométrica. E o de água fria vai ficar com essa cara aqui, tá bom? Então, acho que aqui tem, ó, o da cozinha de vocês vai ficar bem parecido com esse aqui. Tá? O ponto da torneira da cozinha, registro e subindo para a tubulação do reservatório, tá bom? Então, é um desenho bem simples, tá? Quem precisar dessas bases aqui para usar como referência, aí eu vou colocar lá, eu vou pegar uma de banheiro também para colocar como referência para vocês. Ô Flávio, faz o seguinte, me passa depois esse arquivo, é DWG, né? Você me passa, que aí eu só, eu preparo só a simbologia e mando para eles, entendeu? Para eles usarem a simbologia. Passa esse aqui. É que esse aqui eu não sei se está em programa, tá? Depois aí você dá uma olhada, porque ele foi feito no, não sei quem sabe mais do CAD, né? Foi feito direto no layout, sabe? Ah, não, eu converte, né? Tá. Porque a gente já passa para eles, entendeu, pessoal? A gente já vai passar para vocês os bloquinhos, a legenda, para facilitar, tá bom? Quem for fazer no CAD, aí é só copiar as pecinhas, tá? Fica mais fácil. Quem for fazer, é só copiar, tá fácil. Eu pego um outro também de banheiro, mas eu acho que basicamente com o que tem aqui já dá para trabalhar. É só ponto, registro, válvula de descarga e registro do chuveiro, né? Aqui não tem chuveiro. Pego um com registro de... Ah, mas tem aqui, ó. Eu acho que é uma observação, vai lá no desgoto rapidinho. Eu acho que o desgoto está representado o desenho, não está unifilar, né? Está o desenho do tubo mesmo, né? Eu acho que eles podem desenhar unifilar também, né? Que nem água, né? Não precisa fazer assim, né? Ou precisa... É, se for fazer na mão, pode, porque não vai ter gabarito. Porque para fazer assim, precisaria do gabarito para fazer a mão. Então, acho melhor fazer unifilar mesmo, né? Mais fácil, né? Quem tiver fazendo a mão, vai ter que ser unifilar, tá? Vai ser só uma linhazinha aqui no meio, não precisa ter espessura do tubo. Quem for fazer na mão, né? Faz unifilar, tá bom? Que nem na água está ali. Desenha só uma linha para representar, tá bom? Eu vou desenhar só aqui uma... Uma line aqui, né? É. E uma caixa sifonada aqui, assim. Desenha... Pode desenhar os dois no card também, em uma linha só, para ficar mais fácil, né? Eu acho que... É porque senão vocês vão precisar juntar todas as peças... Trabalho. Ah, é... Não é trabalho, porque tem pouquinha coisa. Aí quem quiser deixar mais completinho... É. Entendi meu... Ah, tudo bem, eles decidem. É, aí já pega com as bases aqui e já vai colocando. Aí quem tiver mais dificuldade pode fazer unifilar, não tem problema. Porque dá para entender a lógica do desenho, né? Uhum. Dá para entender. Aí só coloca aqui também, ó. Tá vendo? Tem todos os diâmetros, tá? É. Então, conforme vocês calcularem, indica todo o diâmetro na planta também, no projeto. Eu acho que é isso. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu estou sem o meu computador e estou só com esse aqui de hidráulica, mas aí eu pego mais lá para a gente usar de base. Tá. Vocês entenderam, pessoal, o que tem que fazer, então, basicamente? Tá. Sim. Sim, tudo certo. Sim. O conselho que a gente dá, então, tá? Amanhã mesmo, já vão lá, quem tem impressora já imprime, tá bom? O ideal, pessoal, é assim. Mesmo que for fazer no CAD rascunha, para rascunhar o papel não tem melhor. Rascunha no papel o sentido da rede, né? Assim, posiciona na água, tem que posicionar a caixa d'água, né? E aí, depois que vocês fizerem um croquis na mão, aí repassa para o CAD, entendeu? Porque, assim, não imprime uma folha só, imprime mais de uma para vocês poderem apagar, rascar, né? Essa coisa toda, né? De vocês irem testando, tá bom? No arquivo de aulas tem um arquivinho, deixa eu ver aqui, que é aquela folha de isométrica, tá? Que aí dá para vocês desenharem a perspectiva isométrica, não precisa ficar usando régua. Então, para fazer esse croquis é bem útil. Porque você consegue desenhar no sentido da isométrica, mas não precisa ficar medindo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Depois que você explicar, eu vou explicar para eles como desenhar isométrica no CAD, relembrar. Para desenhar no CAD. Ah, não está nesse aqui. Ai, que legal. Eu coloco aqui, então, para vocês. Não está nesse arquivo de aula, não. Eu vou colocar esse papel aqui porque é bem bom, né? Pode ir, pode ir. Eu vou solicitar o controle aqui, então, tá? Então, pessoal, aproveitando aqui mesmo, no arquivo, como é que vocês vão desenhar, opa, aqui no AutoCAD, como é que você desenha em perspectiva? Então, a planta aqui, ó, já está em perspectiva, né? Como é que você desenha isométrica no CAD, tá? Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, ó, você vai ter esse carinha aqui, ó. Está vendo aqui? É uma cruzinha aqui, ó. Isometric Draft. Está vendo aqui, ó? Se ele não aparecer aqui, né? Você vem aqui, ó, na caixinha de customização e habilita ele, ó. Anota esse carinha aqui, ó. Para desenhar em perspectiva, ó. Isometric Draft, tá? Habilita ele. Aí aqui é bem simples, ó. Você clica nele, ó. Aí você está vendo que o cursor, ele está, mudou. Está vendo? Então, aqui você desenha a face que você quer, ó. Então, por exemplo, ó. Ah, lembrando que o F8 tem que estar ligado, tá bom? Se ele não estiver ligado, não vai funcionar. Então, aqui, ó. Por exemplo, ó. Vou puxar uma linha aqui, ó. Eu só desenho no sentido da cruzeta, ó. No eixo vermelho ou no eixo verde, ó. Então, por exemplo, ó. Aqui você... Deixa eu mudar a cor. Vai ficar mais fácil. Espera aí. Vou colocar um vermelho aqui, ó. Então, ó. Então, aqui você consegue desenhar. Está vendo, ó. Ah, eu quero mudar o lado. Então, você aperta F5, se eu não me engano. Ó. F5 muda o sentido de desenho, ó. Está vendo aqui, ó. Aqui eu só desenho na... Como se fosse na horizontal, está vendo? Ó. Entendeu? Aí, aqui, vocês vão embora. Vocês vão digitando. Pode desenhar também com medida, ó. Por exemplo, ó. 7 metros. 5 metros. Está vendo? Aí você vai embora. Tá? Ó. Aí você vai ter o isométrico. Para voltar, só clica aqui de novo. Cadê? Aqui, ó. Clica. Aí você desabilita. Tá bom? Então, relembrando aqui, ó. Você clica aqui no isometric drafting. No isodraft. Se ele não aparecer, você vem aqui no customization e habilita. Tá bom? Quem tem um autocad mais antigo, às vezes alguns tem um autocad mais antigo. Tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão digitar esse comando aqui, ó. Osnap. Tá bom? Osnap. Digita osnap. Aí você vem aqui, ó. Nessa aba Snap em Grid. Está vendo aqui, ó. Snap em Grid. Isso aqui é para quem tem o autocad antigo, tá? Então, aqui, ó. Você vai digitar osnap. Tá bom? Osnap. Osnap. Vem aqui em Snap em Grid. Primeira aba aqui, ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar a opção isometric. Aqui, ó. Tá vendo? Isometric. Tá vendo? Dá um OK. Aí é como se aparecesse o carinha aqui. É porque no autocad antigo não tem essa opção do isodraft, tá? Então, tem que fazer o snap. Osnap. Eu não sei se alguém tem o card antigo. Snap em Grid. Aí você habilita aqui, ó. Isometric. Para voltar, retangular. Tá. Beleza? É assim que você desenha em perspectiva. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma? A gente, então, vai deixar a aula aí para vocês começarem a desenhar, tá bom? Então, semana que vem, a gente vai ter a primeira parte de... A gente vai explicar um pouco sobre águas pluviais, tá? Águas pluviais, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, professora? Não, acho que é isso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, é só executar o exercício agora. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tá. 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 Não, professor. Não? Então, beleza. Então, a gente vai... Eu cheguei meio atrasada e aí eu não peguei o que é para fazer. Então, o que é para fazer é o seguinte, ó. A gente... Tá vendo que eu anexei aqui no chat? Eu anexei os arquivos do exercício. Eu anexei tanto o DWG, que é esse carinha aqui, né? Aqui, ó. Tá vendo? E os PDFs, né? Aí você vai escolher como você vai fazer o exercício. Não, peraí. Isso aqui não tem nada a ver, peraí. Vocês vão escolher como fazer o exercício. Ou vocês fazem... Tá aqui, ó. Na mão. Se for fazer na mão, você tem que imprimir, né? O PDF, ó. Então, eu anexei todos os PDFs. O que você vai fazer? Você vai ter que desenhar o projeto de água e esgoto. Só água e esgoto, né? Então, você vai lá fazer o quê? Você vai desenhar o quê? As linhas representando as tubulações, colocando o diâmetro, né? E o sentido da água, tá? E também você vai ter que colocar o dimensional diâmetro. Para o dimensional diâmetro, tem que olhar as aulas que a gente já passou, né? Lá no YouTube, no meu canal. E vai usar aquele capacete amarelo, aquela lista do capacete amarelo, que tem lá os diâmetros mínimos, né? Para vocês se auxiliarem, tá? Assim, já vou dando uma dica de antemão. Aqui vai cair todos os... Provavelmente vai cair todos os diâmetros mínimos da norma, tá? No caso, 40, 25. Não vai fugir muito disso, porque a casa é uma casa simples, tá? Então, vocês podem adotar o diâmetro mínimo que eu acho que já atende, tá bom? Então, aí vocês vão ter que desenhar aqui, ó. Se você for fazer na mão, você vai usar essa planta aqui, ó. A planta base, ó. E as perspectivas, né? A isométrica, você usa essa aqui que eu fiz, ó. Tá vendo? A folha 6, tá? Agora, se você quiser fazer no CAD, aí você pode fazer no CAD também. Beleza? Tá bom, professor. Obrigada. Tá bom? Beleza. Então, é isso, pessoal. Lembrando, até dia 15... Ah, um detalhe, tá, pessoal? A gente aí teve uma... A gente tem que fazer uma reposição, que é de uma quinta-feira, tá? A gente vai ter que fazer uma reposição aí. Aí, depois, a gente marca o melhor dia pra vocês, tá bom? A gente tem que fazer uma reposição, minha professora Flávia. Aí, depois, na semana que vem, a gente marca o dia aí pra repor essa aula, tá bom? Aí, provavelmente, a gente faz plantão de dúvida, alguma coisa do tipo. Beleza? Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. E aí, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui, tá bom? Obrigado.